Aqui está a minha casa. Vamos lá, vamos lá. a gente já sabe que eu sou viciado e agora agora vai mesmo comer todo fruto ó a satisfação da Amanda estou vendo não tô vendo tá no sol perto de verão uma coisa da uma coisa que tá uma coisa só uma coisa grita ele é minha Máquina, agora! É o maior prazer, mano. Só um sucesso. Eu sou uma máquina. Estava a viajar já. Eu não estou parado de um lado para o outro. Correria, mas vale a pena. Tá de bem pra caralho. Continua. Tá fantástico. É o único preto. Meu, que prazer e sucesso no trabalho. Vou treinar agora. A maior e a melhor academia da Europa. Como vocês sabem, eu viajo pelo mundo inteiro. Então eu conheço as academias do topo. Topo do topo. Eu me identifico muito com essa academia porque tem máquinas que já não tem no mercado. Já não conseguem construir. Então tem flex, tem náutios, entre outras. Então eles têm realmente uma seletiva das melhores máquinas na academia. É uma casa que sempre me acolheu desde a inauguração que eu estive aqui. Então é sempre um prazer enorme de vir e poder estar a treinar e estar com os melhores. Isso é importante que a gente consiga criar essa conexão entre o Brasil e o mundo. A gente sabe que o Brasil agora está a dominar o físico e o turismo. Mas sempre é bom buscar mais e melhor para o país. Então estou muito feliz de estar aqui. A preparação continua. Eu vou fazer um treino de dorsais. Acompanhem até o fim que vocês ficarem até o fim. Vocês vão ver como esse ginásio é. E as máquinas que fazem total diferença numa preparação. O Brasil já chegou e vamos para mais e melhor. Bora! Acompanha! Acompanha! Tchau. 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 Esse foi o meu treino na Blackout, a melhor academia que tem na Europa. Todos os brasileiros que virem aqui têm portas abertas. Eu conheço os donos também, então são sempre bem-vindos. Podem usar o meu nome como referência quando vierem aqui na Blackout. Eu quis que a Blackout fosse mais uma peça na minha trajetória rumo aos palcos. Eu precisava sentir essa energia. Agora estamos a partir para outra missão em Inglaterra. Por isso, temos que dar todo o apoio nos atletas da Integral. O Brasil está a crescer cada vez mais, então a missão não para. Eu mesmo estando em preparação, eu vou continuar a fazer esse trabalho. Eu fui contratado para fazer esse trabalho, Relações Internacionais, Networking. Então eu quero sempre agradecer pessoas como Donaire, Nando, Felipe Bragança, Dani, Eric, Dudu, Ale. É toda a comitiva que faz com que eu tenha essa oportunidade de estar aqui e viajar ao mundo para trazer mais informação e também apoiar os atletas a nível internacional. O Brasil está onde está, por todo o investimento das empresas. Temos que continuar a ser grátis, vamos continuar a trabalhar, mas as coisas dão a ser certo. Integral Médica, Rude Boy. Fica embora.